Música Conforme acordo de líderes, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou e deixou pronto para ir a plenário no mesmo dia o projeto que reduz o ICMS dos alimentos vendidos em bares e restaurantes do leite e da farinha de trigo. Um dos principais pontos da matéria de autoria do Poder Executivo é a recondução à cesta básica do leite longa vida com a redução da alíquota do ICMS de 17% para 7%. O produto estava fora da lista de mercadorias de consumo popular desde o último dia 1º. Já para a farinha de trigo, será concedido benefício fiscal na forma de crédito presumido até o final do ano que vem para os estabelecimentos que fabricam o produto no Estado. No caso dos bares e restaurantes, a alíquota do ICMS para alimentos baixa de 7% para 3,2%, igualando a alíquota praticada no Paraná. Ainda conforme o acordo de líderes, o relator do projeto na comissão, deputado Altair Silva, deu parecer favorável ao projeto na forma original, preferindo não acatar as oito emendas apresentadas por parlamentares que tinham o objetivo de incluir outros produtos na cesta básica ou ampliar benefícios aos setores favorecidos pelo projeto. As emendas, o somatório delas, distorciam todo o seu projeto de lei apresentado. E como nós precisamos avaliar melhor, entendemos que a formação deste grupo de trabalho vai fazer com que a gente possa ter a participação de todos os setores envolvidos para corrigir aqueles pontos que, porventura, possam haver divergências. O deputado Bruno Souza protestou durante a reunião. O parlamentar é autor da emenda que reduz o ICMS de 25% para 3,2% sobre as chamadas bebidas quentes, como o uísque, por exemplo, que são comercializadas em bares e restaurantes. Como a emenda foi rejeitada, ele pediu vista em gabinete do projeto. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, não autorizou, alegando que o acordo de líderes não permitia, já que o projeto deve ser encaminhado ao plenário na mesma data. O que o senhor acha que é? Respeite o senhor. Está rejeitado coisa nenhuma. Não, não está. O senhor pode ter certeza que não. Ou seja, de forma arbitrária, sem ler artigo nenhum, sem ler artigo nenhum, o senhor sem citar artigo nenhum. Qual o artigo? Qual o artigo? O senhor não é um autocrata. O senhor não é um ditador. Se fez aqui um bypass na sociedade. Me suprimiram o direito de pedir vistas, porque sabem que eu tenho críticas contundentes e pertinentes ao projeto, para atender ao interesse do governo. Ou seja, me suprimiram aqui o meu direito, um direito regimental meu, de pedir vistas, para analisarmos o projeto, tudo porque existe uma ansiedade do governo em aprovar esse projeto e aumentar impostos para o catarinense. Na mesma reunião, a comissão aprovou um projeto do deputado Milton Obos para alterar a lei que institui o programa Recomeça SC. A intenção é ampliar a abrangência do programa que estimula a reconstrução e a retomada dos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas. A relatora foi a deputada Marlene Fengler. Na verdade, o que o projeto faz é ampliar a abrangência da lei, não só para eventos de calamidade pública ou catástrofes da natureza, mas também para a incidência em comum de pragas ou doenças, também doenças, mas que o município tenha feito também a declaração de emergência ou de calamidade pública comprovando que aquela calamidade é atípica.